Música E eu me abro por inteiro Enche o meu Deus 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 E eu sacrifício E eu sacrifício E eu sacrifício E eu sacrifício Eis que Deus 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 E as suas portas Beleza Vamos lá do ensino. Eis de mim, Deus. Eis de mim, Deus. Eis de mim, Deus. Eis de mim, Deus. Você conhece o Espírito? Eis de mim. 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 Imagine a se voltar. E arrekê na sua glória. Queira a sua glória. Ai, mas do ensino. Eis de mim. Imagine a se voltar. E arrekê na sua glória. E arrekê na sua glória. ACP unity ACP unity ACP community ACP unity ACP?」 ACP unity Eu vou te encontrar E aí Enche-me até transformar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me até transformar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me até transformar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me até transformar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me até transformar Derrama a sua glória Enche-me até transformar Enche-me até transformar Derrama a sua glória Amém. Eu pedi para ele deixar a votar mais um.